Como é que é malta? Vamos ver os vencedores do giveaway de os 3 códigos de 3 meses de Xbox Live. Como podem ver, eu já andei a fazer umas pequenas preparações, estive aqui a ver os vossos nomes, quem é que quis, pus pela mesma ordem que me aparecem os nomes, podem ver que está aqui no random.org os vossos nomes, estou para confirmar, estes são os nomes das pessoas que disseram que crie um código nos comentários, e vamos lá ver quem é que são os 3 premiados. Ora bem, parabéns ao Vader Games, ao Joga Sempre e ao BreaksCode, ganharam um código de 3 meses de Xbox Live, ao Vader Games vou lhe mandar por Facebook, eu já sei, aos outros dois vou mandar uma mensagem aqui pelo Youtube, por isso vejam as vossas mensagens e pronto malta, é isto. Parabéns e lá está, sigam o canal, deem o vosso apoio e até à próxima.